MÚSICA Hoje galera, eu vou fazer um vídeo que eu acho que vocês estão querendo ver muito aqui no meu canal Que é o montando o meu Mustang com a frente do GT500 Tô chegando aqui agora no Borges, vamos ver se o William vai me ajudar né mano, porque sozinho eu não dou conta Montar aquele para-choque do carro mano, é muita peça, muito detalhe e eu vou fazer cagada de certeza Então tô aqui no Borjão, o Borjão tá desde cedo mexendo na combina galera, olha ali ó Ó, tá aí a combose mano, Borges tá colocando um, aquele negócio que é alternador, acho que é isso O que aquele bagulho carrega a bateria né mano, não sei, vamos ver qual que é ali, ele explica pra nós Mas na real galera, eu tenho que entender um pouco disso tudo né mano, motor e coisa arada, tem que aprender a trabalhar né mano Tem minhas coisas, tem uma porrada de carro velho, se eu não aprender a trabalhar, eu tô lascado, lascado né Tem que ir aprender a fazer as coisas, não é difícil né Borjão Bom dia pra você aí, né Borjão É difícil de aprender a trabalhar assim, mexer em motor? Não é Ou é só querer? É só querer Se querer e tipo, porque é um motor bem simples de mexer né Borjão Tu viu lá? O APEI Já fiz o alternador Estourou de novo? Olha lá a borracha ó Tá vendo? Aham Saltou sozinho, só funcionou e carregou a bateria Do nada ela estoura? Mas O que será que eu tenho que fazer? Alguma coisa errada Porque já estourou dois filtros E todo dia de manhã cedo que você liga, funciona e ela explode Duas vezes foi assim, de manhã cedo Motor frio assim Será que não tem algum canal de óleo entupido? Pois olha Borjão Tá subindo pra cima Olha aí, tá malada Puta que carmiceira né Borjão Vamos ter que buscar a serragem de novo Borjão Que gosta né William tá por aí? Tá Vou dar um salve nele ali William Borjão Estão mexendo nos caôs golfão hoje E aí William, de boa? Meio caralho, canelão Como é que tá mano? Tô tudo fodido Ah, treinou perna ontem Ui Ei Pô, treinou perna ontem Estourou o cilindro de embreagem Nossa Mas esse tava funcionando? Tá O que que você tá fazendo aí? Tirando o atuador de embreagem Ô William Você tá cheio de B.O. né Então esquece de gravar esse vídeo né Não, mas montar o capô e o para-choque e o Mustang Ah tá, porque não é pra hoje ser então Então fechou galera Olha, o William aceitou a missão Olha, você vai dizer mano? É B.O. Para-choque É B.O. É muita coisa mano Mas não é difícil Eu acho que você consegue Você consegue Eu não consigo Só que assim é o William Eu acho que seria interessante né Montar ele todo tipo Colocar o capô novo E colocar o para-choque com os milho E os pra nós ver E deixar montar Pegar os gostos Ah sério você dá conta? Vamos fazer mano Ah tô louco dele Vamos lá pro Joel É isso galera Então vou esperar aí Vou dar uma ajuda Pra você aqui agora E daqui a pouco A gente vai lá mexer no carro Teu galo aí Teu mascote já tá pela bola oito né Borges Tem um galo que pegou ele Algum bicho Não pode ser que seja lá Olha aí Tadinho E não saira mais Borges Tá nas últimas Chiquinho Aí ó Tanto de bloco aí Você tá doido Esses aqui eu lembro bem ó Chevetão Coisa linda Vai galera Colocou o alternador na Kombi Funcionando Vou mostrar pra vocês aqui Ela não tava carregando a bateria né galera Tava bem difícil Agora ela tá 12 pontos Vou dar só uma aceleradinha aqui ó Só pra vocês verem ó Olha lá ó Mais acelera Mais sobe ali ó Agora tá brabo né Tá regando ó Tá regando Acelerou Sobe né mano Então esse ponteirinho aqui galera Debaixo Marca a bateria Aquilo ali é a temperatura Tá insano né Nossa né Ah era bom né Tava na hora né Porque eu fui pra Brusque cara Quando eu voltei Já não tava pegando mais Só no tranco Daí de noite Tem que ativar os LED Esse LED aqui consome Esse LED consome mano Energia pra caramba Pensa os LEDzinho Boa lá Sendo meus pés Esse LEDzinho bom mano Cego o cara viado Deixa eu achar o ponto Cegueta aqui Ó agora me chegou Tô cego Agora sim hein galera Agora é de seu borjão hein Fortaleceu E agora é só acelerar Senhor amado Agora que eu vi o quanto eu fico feio dirigindo essa Kombi Sai de azar Galera do céu Hoje era pra caminhonete ficar pronta Mas eu só vou ficar esperando a mensagem chegar né Ui tomara Vai ser um sonho mano Olha assim ó galera Caminhonete ficou pronta Fazer o videozão na trilha já Forçar aquele motor até explodir de novo Tô brincando Ui credo Sai azar Já ouviu aquele ditado Que palavra tem poder Você não pode tá falando Que nem eu falei assim Ah eu fundi o motor Nem brincando mano É o que eu digo mano Se você fala que você vai comprar um Porsche Você vai comprar um Porsche Que nem eu falava que eu ia comprar um Um Camaro Olha lá a porta aberta da Kombi Meu Deus do céu O cara vai e compra um Camaro né mano Agora Mobile é isso aí mano Falar essas coisas aí acontece mesmo mano Retiro o que eu disse Marcha Vamos lá em casa Começar a montar o mostrangão Assim galera Que eu finalizar Ô Ana Bela vai vindo aqui duas semanas Eu nem tipo Nossa Duas semanas galera Eu vou ser pai Porque eu já sou pai né Mas eu vou ser pai E assim Vou segurar na mão daí né Daí eu vou começar a mexer no meu carro Até o final do ano Eu vou arrumar esse carro Porque eu não quero fazer tudo na loucura E gastar muito dinheiro assim Porque vai uma grana Eu fiz as contas mano Vou gastar no meu carro 120 mil reais Pra arrumar É muita grana galera Isso é louco Com 120 mil Nossa imagina O que você faria hoje Com 120 mil mano Compraria uma casa Não sei se dá uma casa né Mas acho que dá né Uma entrada de uma casa né Ou uma viagem Ah não Viagem é loucura né Mas não sei mano Dá pra fazer muita coisa Com 120 mil mano Eu vou arrumar meu carro mano Depois eu Focar assim Nossa senhora de estraladeira Ih perdi o escape mano Perdi o escape da Kombi galera Ah que droga Merda de uma Kombi Era o escape do Trinca mano Vamos ver se o Borjão Não tem um ali pra fortalecer Ok galera Aqui está O meu Mustang E a gente colocou a bateria Pra carregar Que tava precisando né Então eu acho que ele funciona Bonitinho lá Com a bateria carregada Coloquei a capa nele né mano Pra ele ficar mais escondidão Vamos tirar aqui Acredito que também Quando a gente for dar uma volta Pra ele na rua A gente vai ter que analisar Como é que tá ele Pra levar um caranguejo Bom O que eu quero montar É isso tudo aqui mano Pra entregar pro cara lá As pecinhas bonitinhas né mano Se ele entregar a minha vida Vai dar ruim Pode ver ó O negócio já é fechado ali É ó Tá tudo fodido ó mano Eu posso limpar as peças Lavar tudo pra mim Eu vou até dar um talento Nesse carro aí cara Então eu vou deixando as peças Aqui em cima Vai que nós mesmo faz Vai que nós mesmo faz Um martelão de ouro Pô mas é loucura Porque se eu trocar as peças né Essas laterais Não pode trocar Só vai intuitivo a compra Muita coisa Só tem até que não tem Como não vai fazer Troca Essa porta aí também Acho que não vai conseguir Colocar pro meu alinhamento né Vamos ver Galera já mandei um salve aqui no Jordi Ele é o cara que me patrocina nos WD40 Ele manda uma caixa aqui ó Tem mais de vivo O que você quer ver agora primeiro Vamos ver as peças Vamos ver as peças Vamos lá no quarto Vamos pegar o para-choque Aqui tá o para-choque Olha o frentinho do Shell É mano Só que tá todo desmontado né Olha o frentinho do peça que vem Ó o front lipo aqui ó Vamos levar tudo lá pra fora Já pra gente poder organizar Aqui tá aquelas Bota aqui E esse aqui ó É o teto Mas esse aqui a gente não vai se colocar Mas olha aqui William Bom Vai lá pra fora Que depois na volta aqui Vou mostrar pra galera aqui Aqui galera Eu coloquei Essa porta aqui Eu coloquei Todos os farol mano Farol Milha Que eu também já vou tá levando lá pra fora Consegue William É gigante Passei por aí Vamos reto Ou vamos sair nessa porta aqui Que tu acha melhor Ô Antônio Corre lá e abre aquela porta Pra mim lá por favor Botar a frente no Mustang Pra ele ficar mais Tudo isso na ansiosidade? Ah já Tô louco pra mexer nesse carro né cara Você tá doido Ah tá doido Aí Acho que aqui é um bom também Lugar pra não montar né Pode ser aqui Mas aqui né Ele tá mais limpo também Fechou Ah Vem ver o negócio aqui Que isso aqui também Eu quero ver contigo mano Pega aqui ó Milha Esse aqui tá Deixa eu mostrar pra você Tem um que tá trincado É bom que eu já vou Posso levar ele pra alguém Pra alguém fazer né Eu tento fazer Porra com certeza Eu tenho um bagulhinho De fora desse campo Caraca Olha aqui Esse aqui é o quebrado Então esse aqui Só que ele tá Tem alguma coisa solta Dentro Pode ser que esse seja B.O. né Vamos colocar Pra ver se vir Primeiro E essas cadernagens São das portas Então isso aqui A gente não vai mexer Vou botar aqui por enquanto Tem mais um Eu tenho que ver Onde tá os parafundos Tem tudo guardado Mas assim Tem que só vir Nessa sacola aqui ó Então vamos levar Esse aqui também já é do motor né Esse daí é a tampa de cima né Do motor Então esse aqui da porta Ou esse aqui por enquanto Eu vou guardar aqui Tá intacto né mano Dá pra usar de novo né Como esse carro aqui É um carro que eu vou usar Pra ficar pra mim né galera Um projeto Pra mim Se eu fosse vender Beleza Eu analisaria Se eu ia colocar um farão novo Né Mas como esse carro Vai ser pessoal meu Eu vou Vou arrumar ele Do meu jeito né mano Vamos ligar essas luzes Pra ver se funciona Vamos na hora Boa marcha Olha o tanto que tá fora Aqui ó Nossa cara Do suporte Mas eu tenho que fazer Esse suportezinho aqui ó É Esse aqui é o quebrado então Tem que erguer isso aqui ó Então eu vou começar Tirando essa lateral aqui Pode ser Vamos ligar as luzes de novo Então vamos Vamos tentar pra ver Como é que tá funcionando né Deixa eu colocar a bateria Pode ser Apaziada Vamos dar uma ligada Com o estangão Vamos ver se ele vai pegar Da última vez ele não pegou Só que o que acontece Tem que ver se vai ligar Os faróis alto Baixo agora Porque esse aqui Ele liga automático Assim que ligar os faróis Agora vamos ver se ele liga Já lembra que tá funcionando Agora a parte dos Dos Ó Os dois lados Liga o caralho mano Acho que tá monstro Esse carro montado Com o paraxagão Ah vamos Tem que dar uma volta na rua Vai lá Liga lá Vamos lá Na speed lá né Vamos Liga o que? Liga lá Vamos ver esse projetor aí Brapo Ó funcionou Funcionou Caralho piado Funcionou os faróis Caralho mano Boa Joga a luz alta lá Vamos ver se funciona Funcionando Nossa família Na moral Cara Que felicidade Isso aí é muito bom Isso aí é muito bom Não quebrou né Não quebrou Testamos já Funcionou galera Os milhas Bonitinho Tá tudo alerta Ligado Ledzinho aqui Ligadinho já também E agora né mano A gente vai desmontar O que tem que desmontar Voltar um pouquinho Essa parte aqui Que deu uma amassadinha Eu vou soltar e vou tentar Colocar no lugar E já deu muito Qualquer coisa Deixou fora esses aqui ó Ou já deu uma desamassada Numa lemar Só pra nós É só pra nós montar ele assim Porque galera Essas peças vão ter Esse carro é bom Que é só tirar Jogar fora e botar outra nova Sim E em breve Se Deus quiser Vocês vão ver esse carro funcionando Até o final do ano Vamos pro Joel Vamos pro Joel Vamos pro Joel Mas tem que ser assim Em frente assim ó Para-choque novo Não há risco Não mas deixava Só as luzes No lugar Putz cara Mas dá pra ir né De boa Dá pra ir Vamos pro Joel Não vamos na Speed Fazer um burnout Fechou Melhor ainda né Enchar os carros Depois de montado No mato Né Paulo Eu quero cuidar Tanto desse carro Vocês vão ver O cara chato mano Que eu vou ser chato Desse carro aqui Vem lá Quem tá aí Ô Índio Chega aí Chega aí Meu Deus Que 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 tá fazendo aí Chega aí Chega aí Ah sim Chega aí Vocês tão correndo Do que De boa Que que ainda Tão sumido Chega aí Boca de traída Trinando todo dia agora Bah mas não responde No ar Que pisado hein Vem boquinha Que que não quer mais gravar comigo Tá frenando Né que não tá frenando Sim O que que tem a ver Gravar não quer dizer Ô tô montando meu Mustang Vocês querem entrar aí Mas não vão incomodar Não pode sumir A chave do Borges Primeira coisa que o Borges Perguntou Perguntou se os moleques Iam tá aqui em casa Boa galera Os moleques chegaram aí Mas ô Willian Tá vedou pra lá Mas vão deixar ele sentadinho aqui né Será que eles vão ficar sentado? Tomara Não vão né Deus ouve se não Então bastante tempo sumido aí né Nunca vi tanto parafuso Mas tu viu que é fácil de tirar né Fácil? Nossa senhora Tudo isso aqui Como é que tu vai achar o lugar depois? Não acho Aí é só É alívio de peso galera É? Carro de corrida né Tu lembra o Golf? Porra Lembro mano Não tenho boas lembranças Olha só cara Tirou o alu... Uh tem até um negócio que protege Eu vou tentar desamassar Pô e é alumínio tá É alumínio Porra mano Podia ser que nós Desamassasse um pouquinho né Passar só um pouquinho de maço aqui Ui cara Agora é uma lasanha né Pô mas eu tô louco para lavar esse carro Borjão Tô louco para lavar esse carro mano Tá horrível Esparar a lama fora Fica melhor Vamos tirar ele ali fora? Vamos tirar o outro Depois bater uma vaca Eu tenho uma vaca ali mas sim Só que o outro eu vou ter que... Como é que eu vou fazer? Manobrar? Não é Pô eu tô preocupado com uma coisa Eu não consigo achar a chave desse carro mano Cara eu acho que tá por dentro E eu não consigo achar Ele tem que tá por dentro Porque ele não ia funcionar Se eu tirar essa chave Vamos ver se não tá na porta aqui Eu sou bem desorganizado galera Eu tenho que ajeitar a minha vida agora Tem que ser organizado Eu vou ser pai daqui duas semanas né mano Quer dizer eu já sou pai Só que daí é um pai Que tem que ser organizado né mano Se não o cara esquece do filho É verdade esquecer Imagina É TDAH É mano Não é que eu tô relaxado Eu digo assim Mas ligou o carro sem chave daí cara Não pode Tem que tá a chave em algum lugar no carro Que biota Eu não tô conseguindo Abrir o porta O porta malas Que biota Que biota Olha a chave do monstro Parece o senhor não deixar né Ah que professor não vai deixar William O O Mas ele vai ver um negocinho Na cabeça Ué mas o que que tem mano Ô você tem vergonha do teu professor Não mas ele é bravo Bravo do que homem Não é bravo Bravo por que Eu gosto Não gosto do que Passa no corredor Daí fodeu Mas o que vocês tem que Vocês tem que 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 tem a ver Você tem que ser homem rapaz Ah mas ele é bravo Ué mas você não precisa gravar ele Você grava o treino de vocês Vocês vão mostrar como O talento que vocês tem Se deixar os outros te apagarem Ó seguinte chega aqui Deixa eu ver se tá funcionando Vem aqui pisada Vocês tem que entender uma coisa Tira o chinelo Vocês não podem deixar a graça Que ser diminuído pelos outros Vocês vão gravar a parada mano Vem cá Vocês são influenciador Ó Vou pegar uma goprozinha zero Aqui pra vocês ó Pega aí Tira ela daí Vou pegar aqui também ó Uma bateria Só que eu vou poder emprestar Uma bateria só pra vocês cara Que eu vou usar Bote aí E ó vou emprestar Um cartão de memória Aqui pra vocês ó Vamos lá grave o treino de vocês mano E ó Não deixa ninguém falar que não pode Tá doido pô Você tem que mostrar o futebol mano Beleza? Pode ser então Pode ser Se ele passar no corredor Ele vai falar assim O que que é isso aí Eu falei não vou gravar meu treino Em ponto final Se qualquer coisa você não quiser Você vai pra outro Já era Notícia boa ou outra ruim Ah então o que era boa né mano Ruim não dá né A boa eu consegui abrir o porta-mão É? Como? E a ruim O controle não funciona Pô louco sério? Então não tem bateria? Não não tem bateria Pra carregar uma bateria E a boa É que abriu o porta-mão Mas e daí Como é que não funciona Você entra que essa é a reserva? Porque eu achei Debaixo do banco Nossa senhora Nossa senhora Nossa tem que cuidar né mano Essa chave aqui deve ser cara pra caralho É imagina galera Eu vou me organizar mano Hoje vocês vão ver Minha vida mais organizada Você quer arrumar meu Mustang Deixar as duas chaves aqui Não tem Não tem bosta nenhuma Sabe o que eu tô querendo achar? Tô tentando achar isso aqui Essa tampa daqui Não perdeu o quanto Tá boa Ah mano Pois é Eu vou Eu vou dar uma olhada lá Pra ver se não tá lá Sliding that like a wet flow Already fried from the get go Alligators look like echo Everything I do they echo Big fast my bank on big man My drip too wet that spit can Yo p*** swap me like q-tips Hold that there like dip can No rehearse need no reverb Hold your lip don't say three words Quick trip to get that lick lick Bro, prefer if you prefer Quick ride no time I'm in there She clockwise Não dá pra entender mais nada né família Estamos de novo dentro da Kombi Tentou funcionar o Mustang Não funcionou cara A bateria Chegou Funcionou a primeira vez Depois não pegou mais Agora vamos voltar lá na casa do William Vamos pegar uma bateria lá E botar essa pra carregar mais Isso aí já era Cara, e ela é muito velha É, 2022 né Temos mais um problema Tá soltando a Kombi Tá fazendo barulhão O vizinho ali já tava Comodando Já viu as estraladeiras aqui né Eu vi Ó, já não dá Uxi Dá pra enganar nada? Não dá Ah, pensa nas estraladeiras agora Que a Kombi tá A gente vai dar um talento de vape Na Aí vai ficar bravo Tá precisando de uma Uma lavada Ô, Borjão Feijoada de novo? Olha Aqui é no dia a dia Feijadona Eu vi o treino de ontem Nossa Aham, mano Pela primeira vez Comi um caldo bom Olha o que que é isso aqui, Borjão É, mas a perna já vem do pai Estelona, cara Já vem Eu tô descongelando Pela essa zona Fazer lá na rasqueira Tipo assim Pai Eu levantar 600 quilos E olha Que eu tenho 1,80m E eu tenho 1,90m Então vai E ainda levantar Ó, Borjão Marcha então, galera Vamos comer um caldo do Borjão Que tem galinhada, né? Galinha, né, Borjão? Não, isso aí é porco Ah, é porco? Isso é linda, é porco? É É pra comer Cortar o caminho Fica forte, meu, né? Né, Borjão? Isso aqui é pra limitar esse corpinho Esmelte meu E aí, Lala E você vai comer o que, lá? Não sobrou nada pra você Tô brincando, Lala Ô, potinho de galo Tá transbordando de ração lá Sabe o teu galinho ali, Borjão? Bocadinho Olha lá, ela tá louca Vou comer teu galo, Borjão Mas quase pegou o Chiquinho Aham, o Chiquinho Não, acho que foi ela Que comeu o Chiquinho Olha, não duvido nada, cara Olha só, galera Tô matando o pratinho aqui Tomate sem casca Pra não dar pedra na vesícula Na parada Agora é o seguinte, Borjão Tomate sem casca É pra Tu não ter problema de apêndice Ah, então eu me enganei Borjão, você já foi pro Paraguai? Cara, o Paraguai é o lugar que eu mais conheço Porque de formação eu sou veterinário Ah, já E trabalhei Uns 4, 5 anos dentro do Paraguai Porra O Paraguai é Mas você morou no Paraguai ou morou no Brasil? Não, morei no Brasil Até agora, lá no muncípio, no Paraguai Ah, eu trabalhava com suplemento mineral pra gado E todas essas paradas E de vez em quando Se eu fui pra lá Os caras andavam com uma costelão pela rua lá, cara Para, Maridari Vamos almoçar aqui, galera Pega essa dupla Borges e William Dá um nome artístico pra essa dupla aí Marcha Olha, Lala Sai, Lala Ai, que saunha aí Vem cá, Lala 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 Vem cá, Lala